Olá pessoal, eu sou a professora Silvana Gomes, vou lecionar para vocês Língua Portuguesa E esta semana, esta primeira semana vamos trabalhar redação, estudar redação a semana inteira O assunto é texto narrativo Texto narrativo, existe diversos textos, que tipo de texto? Relato pessoal, ou seja, depoimento pessoal Relatar fatos é uma prática de comunicação muito comum Todas as vezes que você conta um fato já ocorrido, organizando as ações e os eventos por meio de algum critério Previamente definido, está produzindo um relato O ato de relatar permite não só satisfazer necessidades ou desejo de comunicar uma experiência vivida Como também propicia a reorganização dessa vivência Vocês têm aí nas anotações que no relato pessoal há em geral uma lição de vida que é transmitida a outras pessoas Como ensinamento ou troca de experiências Alguns relatos passam a ser importantes documentários históricos, porque testemunham fatos ocorridos A fatos vividos ocorridos e que o relato pessoal é um gênero que mais praticamos Por quê? Porque quando encontramos um amigo, contamos sobre nossa vida Quando a gente se lembra de um episódio marcante ocorrido na vida da gente, na infância Ou mais recentemente, uma travessura que fizemos Engraçada Um presente inesperado que ganhamos A adaptação na escola nova O nascimento de um filho O primeiro amor O primeiro amor O fato acontecido na escola, na igreja Tudo isso pode ser uma temática para um relato pessoal Para um depoimento pessoal Então você tem que se lembrar que todas as vezes que você for narrar um relato pessoal Você tem que sempre situar esse episódio que você vai narrar no tempo e no espaço E citando as pessoas envolvidas Que são as personagens da sua história E a linguagem é sempre na primeira pessoa Eu Você vai procurar colocar os verbos no tempo passado E usar uma variedade linguística Adequada à situação e ao interlocutor Não é quem é o interlocutor É aquela pessoa que está recebendo essa sua mensagem Ou seja, está lendo essa sua história É importante demonstrar sentimentos e sensações No seu relato pessoal Por exemplo, o homem Ficou surpreso A menina sentia-se confusa O lugar era frio e cheirava mal Ou então essa frase Ainda sinto saudade daquele tempo Então São frases que demonstram sentimentos e sensações Não se limite a recordar fatos que você tenha vivido Só vivido Experiências Só experiências que você vivenciou Você pode também inventar personagens Inventar lugares Enfim, criar Você tem a liberdade de criar a sua história Relatar uma história Uma história sua Falando das suas lições de vida Transmitindo a outras pessoas Ensinamento Ou troca de experiências As características do relato pessoal Ou depoimento pessoal Mesma coisa Tanto faz relato com depoimento A finalidade do relato pessoal É relatar Experiências vividas Ou seja Contar seus episódios Importantes na sua vida Ou na vida De quem De um amigo seu De um ente querido O locutor É o escritor No caso você O destinatário É o público em geral Se você está fazendo Um relato pessoal Para a professora Silvana Então eu serei O destinatário E você O locutor É publicado em livros Revistas Sites na internet Né? Geralmente você vê Esses relatos pessoais Em livros Revistas E sites na internet Seu tema São assuntos pessoais Lembranças Memórias Apresenta geralmente Tempo e espaço Bem marcado O espaço aí É o lugar Viu? Os fatos ocorrem Predominantemente No tempo passado Né? Se você vai Relatar experiências vividas Né? O tempo Do verbo Tem que ser Passado Né? Os fatos Tem que ser no passado E é escrito Na primeira pessoa Quem é a primeira pessoa? Eu Por quê? Porque o autor É protagonista Ou seja É a principal Personagem É um texto Narrativo Por que narrativo? Porque está contando História Mas pode apresentar Textos Trechos Descritivos Trechos Descritivos Ou seja Na sua narrativa Na sua história Você De repente Né? Você começa A descrever É Por exemplo O ambiente Né? O lugar Onde você está Ou O lugar Que você estava Né? Pode descrever Também É As características Físicas Ou as características Psicológicas Do personagem Né? Que no caso Do protagonista Que no caso É você A linguagem Pregada É pessoal Subjetiva Geralmente Na variedade Padrão Ou seja Geralmente Na Na linguagem Aquela linguagem De Livros De gramáticas Sem palavrões Sem Termos Assim Muito técnico Os verbos São empregados Predominantemente Do passado Como eu já falei Né? Se o tempo É passado Porque Porque é passado Porque você está Relatando Suas experiências Vividas Então Também O verbo Tem que ficar No passado Né? Mas Você pode Não é Não é Não é Obrigado Que seja Sempre do passado Não Porque depende Também Por exemplo Se você Foi Uma Uma Você A noite Você quer Relatar Um Um encontro Que você Teve Com Uma Um Uma pessoa Na hora Do almoço Ou na hora Do café Da manhã Então O tempo Vai ser Presente Eu quero Eu quero que vocês Passem Essas anotações Para o seu caderno De língua portuguesa Porque Eu Eu costumo Dar nota No caderno De português No final Do bimestre Então Vocês vão À medida que eu vou Passando Os assuntos Aí vocês vão Copiando No caderno Deixe o seu caderno Sempre organizado E atualizado Se eu Quando eu passar Exercício Tente responder Não se preocupem Porque Se eu Não Geralmente Não Não Vou Poder Porque A aula Na aula Presencial Eu Eu corrijo No final da aula Eu corrijo O exercício Corrijo A atividade Mas Como a aula Não é presencial Então Eu vou dar Um tempinho Para vocês Responderem Depois Eu Corrijo O exercício Tudinho Para vocês Saberem Se Realmente Conseguiram Acertar Responder Corretamente Às Atividades Tá certo? Deining Dia 업 Deine Internacional Cora Vocês B Ce Ex F Em O Deine ich Obrigado.